Fala rapaziada beleza Lumei aqui e sejam bem-vindos ao meu funeral porque hoje é o dia que a gente vai perder pro Erkman mano e o Erkman tá putaço ele não tá feliz então a gente vai lá sei vamos lá participar do nosso velório aqui o nosso mano Erkman já tá já tá pronto já tá aqui preparado já praticamente ele não tá feliz e a gente vai para tentar ganhar dele mano você acha que eu vou ganhar você acha eu vou na sujeira né eu vou com a formação de ser para tentar ganhar uma resistência maior para o meu grupo aqui ver se a gente consegue sobreviver os primeiros rounds mas vai ser complicado mano o Erkman é muito forte então vamos enrolar começar essa luta porque não adianta ficar enrolando a vida do nosso mano feio daqui a pouco ele tem alguma coisa para fazer aí ele tem que sair e tal então não tem que ficar enrolando ele já é bem forte já então não sei se vai dar para a gente ganhar se tiver conseguir tirar a vitória dele eu tô de lâmina né então eu não sei se vai dar bom mano talvez se eu tivesse de punho de pedra formação full sujeira o Diogo Gomes talvez eu ganhasse o bagulho eu vou esperar começar a luta aqui quando eu começar eu volto a falar com vocês então vamos esperar o nosso mano Erkman se preparar lá e vai começar o bagulho o Erkman já veio você acha que tá feliz eu acho que não mano nossa feio ou vai dar muito ruim feio vai dar muito ruim então é só aceitar mesmo tirar do alto aqui né se não vai vai ser zoado o bagulho Eita porra ele tá de Itachi da para o E todo ali veio roubar nosso plano também veio de danzo com dois ataques por Itachi a gente já viu que ele já tá na sujeira e a gente se deu muito mal porque a gente tá na frente dele aqui com três né mano então nossa ia zoado ou vai dar muito ruim mano o Kimimara não vai aguentar caralho olha o dano que ele deu mano e oi isso não é bom isso não é bom a gente vai ter que mudar de estratégia que eu é o que é que eu achei na sujeira e veio com comp de Itachi então vai ser complicado o bagulho aqui ou danzo dá tipo mais dano que o Itachi tá ligando e tentar passar a não Itachi deixa atacar a feio Itachi é sacanagem mano Itachi é zoeira aí é roleplay o negócio a gente botar o irmão dele na frente dele né porque aí ele não vai repelir nós se ele vier com essa sujeira aí para menos a o repelimento a gente não fica tomando então essa vai ser a nossa sujeira aí porque se Itachi passa do da linha de frente aqui é GG mano né muito dano olha como ele tá moleque você acha que tá feliz caralho deu muito dano mano ai deu muito dano feio Itachi é roubada demais mano é doente esse ninja vamos lá de novo tô puto vamos voltar lá deixa eu mudar o bagulho deixa eu mexer no bagulho aqui porque ele veio na sujeira né ele foi na malandragem isso não é legal para nós então a gente vai botar o armão do humano aqui ninguém vai repetir nós como a gente tá perdendo o plano não tem porque ficar tá levando o plano né levar para não perder ele mano aí é zoado a gente ver que a gente pode fazer aqui e vai começar a última luta eu espero que não né porque espero que eu ganhe essa daqui vamos ver se o nosso mano o Ekman manteve a mesma estratégia sujeira dele eita ele veio com a mesma estratégia olha a sujeira mano agora ele veio de narutinho agora você não repele feio a moleque tá seu sapato se vergonha agora vai dar bom mano tô sentindo que agora vai dar bom tem que ficar esperto com aquele Hashirama ali espero que ele não eita olha a sujeira ali foi a sujeira sendo plantada você acha que vai sujeira nós logo eu o rei da sujeira eu acho que não é mano vou esperar ele usar o Itachi dele porque a gente faz o roleplay aqui mano vamos ver o que que ele vai fazer E aí E aí E aí a moleque nossa vai dar bom mano tô sentindo que vai dar bom hein tô sentindo hein vocês estão sentindo também eu tô feio eu tô olha a sujeira eita porra como sujeirando uma no Erkman moleque nossa vai dar muito ruim para que eu não sei isso aí vai dar muito ruim para o Erkman mano aí cara aí tá focando no seu mano ele é esperto ele tá ligado que meu ser é a chave da vitória mas do meu saco que ninguém passa moleque você acha que o meu Sasuke tá feliz e já dá uma cura da Sakura aqui já já pega uma vida ou se mais tem que matar o Itachi vai ser o canal mano e vai ser muito bom a gente conseguir matar esse safado e vamos ver se a gente consegue dar um dano nesse nesse povo aqui o narutão vai vir babando agora caralho deu muito dano moleque meu Deus mano o naruto tem muito dano acabou o jogo feio acabou acabou a luta a gente já usa nossa cegueira aqui já ou vai dar muito ruim moleque meu Deus eu tô tomando muito muito dano nesse naruto esse naruto tipo bater de novo ele leva a firma toda e para esse meu Deus se não parar o chama já era o chama vai levar geral e mato chama e eu não vai dar para matar o chama agora e ele é mais rápido que eu não morri mano morreu 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 não a feia vacilado ele conseguiu levar o nosso nosso mano ali ou vai dar muito ruim mano vai ser Mateu Itachi moleque tamo bem tamo no jogo jogo foda vai ser o Rashi Iraldo ali né feio nosso Rashi Iraldo ali e agora vai começar a meter cutuca em nós e o bom que a Sakura se protegeu a gente já se cura aqui porque vai começar a vim galhada mano não ele tem as notíricas fodeu mano perdeu acabou a firma acabou acabou a luta a mano esse naruto acabou com o rolê feio tava dando mó bom para nós minha estratégia aqui suprema agora vou começar a tomar galhada cara ativou a floresta e deu ruim mano aí é zoado o é que é muito forte não teve como agradeço demais aí quem assistiu a minha derrota mas não tem como mano é que é muito forte você é louco agradeço aí abraço para todo mundo e até o próximo vídeo mano até a próxima derrota valeu